A alforjaria começou quando eu comecei a pedalar. Eu precisei de um alforje pra mim e ou eu comprava em euro ou eu comprava um modelo preto esportivo, na época ainda não existia nada colorido. E eu fiz um pra mim lona de algodão azul, vermelho e amarelo e começou a fazer super sucesso na rua. Eu ia pedalando e as pessoas iam me parando, perguntando se era importado, onde eu tinha comprado. E daí eu percebi que eu tinha uma oportunidade de ter um negócio ali nas mãos e comecei a fazer pra galera. Fiz pra uma amiga, pra amiga da amiga e foi assim. Alforje vem do árabe e quer dizer alforria, tudo a ver com liberdade. E alforjaria é a união do alforje com o sufixo de produção artesanal. São 28 produtos diferentes, tem alforje impermeável, tem alforje duplo, único, bolsa de guidão, bolsa de selim. Tem masculino, tem feminino, tem infantil, tem produto sob medida, tem produto pra quem viaja, tem produto pra quem anda na cidade, tem tudo. Quando eu comecei a pedalar, quem pedalava comigo 6 horas da manhã eram os pedreiros e os porteiros, sabe? Essa galera que sempre andou de bike, independente de ciclovia ou não. E eu sempre quis fazer um produto pra eles, mas eu nunca consegui, porque sou eu mesma que faço a produção artesanal e tal. Então eu fiz esse alforje super barato, que é pra todo mundo ter alforje. Música Música Música